E a Martins vai arrebentar com a promoção tudo novo, veio pra loja, fez a casa com qual é o carro zero. Na compra acima de 5 mil reais você concorre a um smart novinho, zero na sua garagem. Olha que maravilha, que sonho gente, a loja assim ó, linda, um ambiente mais bonito que o outro, né Flávio? Um ambiente mais bonito que o outro, são 18 anos de tradição, 100% MDF, todas as nossas portas são de 18 milímetros. Nós temos 4 endereços pra sua comodidade, uma loja em Santana, duas em Guarulhos e uma em São Miguel. Agora legal, o pessoal de casa tá fazendo pesquisa no mercado, roda a concorrência, vocês sabem que cliente roda, não roda? Cliente roda, cliente gosta de... sei lá, de procurar preço. Agora é o seguinte Flávio, o que eu quero é saber, se o cliente chegou numa Bartsen, o gerente foi orientado a perder negócio? Não, chegou numa das nossas lojas, em um dos 4 endereços, você não vai perder negócio. Eu tenho certeza que hoje dentro de São Paulo ninguém tem o preço que nós temos. Agora rodou o mercado, fez o projeto 3D, já tá pronto esse projeto, fecha negócio antes de falar com a Bartsen? Não, vem pra loja, traz o que você tem de melhor, traz o seu melhor, que eu garanto que o melhor tá aqui. Aí ó gente, palavra do Flávio, então vai pra loja, procura a Bartsen mais próxima da sua casa, fala com o gerente, você entendeu? O dono falou, não vão perder negócio, tá todo mundo orientado a não perder negócio, inclusive você, né? Com certeza, põe o gerente na mesa, fala, olha, eu vim com o meu projeto, tá aqui o meu projeto, vocês falaram que o melhor preço tá aqui, e agora? E agora? E agora? Pega o cara, põe no canto da parede, eu garanto que você vai sair com um excelente negócio, com uma condição de pagamento assim fantástica, e o melhor de tudo, viu, com um plano que cabe dentro do teu bolso. Dá pra pagar no Construcar? Dá pra pagar no Construcar, dá pra você fazer assim, formas de pagamento diversas, entendeu? Então assim, eu falo pra equipe, pessoal, se preocupa muito no teu projeto, que forma de pagamento é um detalhe. É, com o gerente da loja, não vão perder negócio, são quatro lojas, duas aqui em Guarulhos, uma em Santana. E uma em São Miguel. Em São Miguel, telefone daqui? 4307-1819. Quer gastar dinheiro por aí? Ele falou que vai fazer preço bom, tem que falar com quem, Flávio? Bartzen.